Música O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer? O que fazer? Fecha a janelinha, fecha a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte, cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé Não lava porque não quer Não lava o pé porque não quer Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! E sempre ne leve pe Ne leve porque não quer Ele merele ne leve que Ne leve pe porque não quer Mesquê xê le! Isti bi nilí vi pi Nilí vi pirquí ní ki Ilí mirí ilí nilí ki Nilí vi pirquí ní ki Nem esqu champion O sapo não lava o pé Não lava porque não quer A lá Riderزpor não quer Não lava porque não quer Môs coxulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer A luma rolo não que Não lava porque não quer Môs coxul lessons Muito bem! E aí E aí E aí E aí Você já conhece as playlists da GiraMili no Youtube? São diversos tipos de playlists. Tem as longas, excelentes para viagens, as animadas, para festas de aniversário e mesversário, tem também as bilingues, para auxiliar no aprendizado do seu filho e muito mais! Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal! Diversão garantida é com a GiraMili! Mili Mili Beijos pra você! É mentira da barata, o sapato é da mãe dela! Ha, ha, ha! Ho, ho, ho! O sapato é da mãe dela! Ha, ha, ha! Ho, ho, ho! O sapato é da mãe dela! A barata diz que tem um anel de formatura! É mentira da barata, ela tem a cascadura! Ha, ha, ha! Ho, ho, ho! Ela tem a cascadura! Ha, ha, ha! Ho, ho, ho! Ela tem a cascadura! Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó! A barata diz que tem sete saias de filó! É mentira da barata, ela tem um pé peludo! Ha, ha, ha! Ho, ho, ho! Ela tem um pé peludo! Ha, ha, ha! Ho, ho, ho! Ela tem um pé peludo! A barata diz que tem um carrinho bem bonito! É mentira da barata, ela tem um tico-tico! Ha, ha, ha! Ho, ho, ho! Ela tem um tico-tico! Ha, ha, ha! Ho, ho, ho! Ela tem um tico-tico! Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele Dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Mamãe e papai, conheça as playlists da GiraMili Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda Aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais Diversão garantida é com a GiraMili Mili, Mili beijos pra você A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente E a dona aranha subiu pela parede E a dona aranha subiu pela parede Desce, 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 desce Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede 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 O401 A容ya subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Aранha subiu pela parede Aäter hora subiu pela parede A comere coelha subiu pela parede Sem joelho e sem fé Olhos ouvidos, olhos e nariz Agora vamos trazer tudo de novo Pé, 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 pé Pé, 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 pé Pé, 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 pé Today Vamos fazer tudo de novo Aqui Tchau, tchau. 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 Pai Francisco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pai Francisco Tchau, tchau. 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 Abraça, abraça, abraça que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando, corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer fica bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar É o fim da tardezinha, vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijama colocar Pega os sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Mamãe e papai Assistindo Giramile, os seus filhos aprendem Conteúdos bilingüe, formação de palavras Separações silábicas, singular, plural Animais, objetos, português, inglês e muito mais Mili, Mili, beijos pra você Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramile, vem dançar Num castelo, vem brincar Não ter a rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramile, com a Giramile, juntos caminhar Vamos perceber, como é bom sonhar E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com a Giramile, com a Giramile, vem dançar E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos ver As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Giramile, com a Giramile, com a Giramile Giramile Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Nini e Tuco Nini e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Mamãe e Papai Mamãe e Papai Conheça as playlists da Giramile Disponíveis no Spotify Teaser, Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha, leiturinha E muito mais Diversão garantida é com a Giramile Mili Mili Beijos pra você Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau A Giramile Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau A Giramile Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau 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 Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Ao 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 Miao 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 Ao 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 Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre apular Ele abana seu rabinho quando lade sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre me é de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Ai, 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 ai Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos A Mille e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira a Mille e seus bichinhos A Mille e seus bichinhos